Porque a gente conversa mais, porque pela primeira vez um atleta irá defender uma modalidade marcial representando a Paraíba e o Brasil no Octagon Fight, que acontecerá no dia 25 de setembro no Ronaldão a partir das 19h, 7h da noite. O treinador dele é formado em Tai Chi Chuan, na China, e começou a treinar o Heitor Citônio, que é este rapaz. Gente, a barriga do Heitor é uma coisa, viu? Muito bem-vindos. Obrigada, obrigada por terem vindo. Muito obrigado por ter nos convidado. Estamos a seu dispor. Fala pra gente, qual é a modalidade, qual é a especialidade do Heitor? Heitor tem uma história marcial que veio, ele começou quando infância, no judô. Logo então, ele defendeu alguns títulos a nível de Brasil e depois me convidou pra ser seu treinador. Depois de uma evidência muito grande, de testes e testes, aceitei a treinar ele. Porque já fazia nove anos que eu não treinava ninguém a nível de Brasil. Foi um novo desafio. É, pra mim foi um novo desafio e submetido a testes. Então marquei treinos com ele de 5h da manhã, 4h da manhã. A carga horária dos treinos dele é bem puxada, né? Levava 6h de treino em média. São umas 4h, fracionados durante o dia. Fracionado em 2h de treino envolvendo o Tai Chi Chuan, preparação física geral, musculação, yoga, meditação. Inclusive, a gente foi ontem, né? Mostrar um pouquinho da rotina de treinos do Heitor. A gente tem essas imagens. O Heitor, além de fazer o treino físico mesmo, faz o Tai Chi Chuan, que é aquela coisa assim, bem, eu não teria paciência alguma. Porque exercita muito a sua paciência, seu autocontrole, né? A nossa natureza, a nossa natureza dos ocidentais é trabalhar... Só um instantinho, eu já pedi as imagens. Pode soltar já. A natureza dos ocidentais é trabalhar com as pessoas da seguinte forma, isto é, o movimento. O movimento é trabalhar em cima de duas polaridades, ou rápido ou devagar. O Tai Chi Chuan, ele entra no intermédio, pela concepção da lei da física... Isso aí que ele está fazendo, faz parte do Tai Chi Chuan? Isso faz parte. Aquela outra do pezinho nas rodinhas coloridas. Exatamente. E essa parte aqui, isso aí é a parte mais... É a história antipática do Tai Chi Chuan. É a parte marcial especificamente dita. São controles, chuto de potência, trabalhado com linha de potência, ajoelhadas... Homem, tu mata um com chute desse. E aqui são técnicas que não são usadas convencionalmente aqui. É para equilíbrio aquele? É equilíbrio, balanço, trabalhado. Então, esse é o processo. Esse é o nível de princípio de força. Eitor está em uma fase que perdeu 12 quilos, né? E no treinamento em 13 dias, 14 dias, ele perdeu 12 quilos. Ele está hoje... Me dê estas receitas. Olha aí, gente, receita para perder peso. 12 quilos. Eitor, para você, você tem quantos anos? 19. 19, isso é bem novo. Vira um pouquinho mais para frente. Para você, é muito difícil essa tua rotina? É uma rotina puxada, de muito treino, muito esforço físico. Para você, é difícil ser bem jovem. E nessa idade, os jovens estão namorando, estão em baladas, fazendo outras coisas. E você tem que assumir uma responsabilidade muito grande. É difícil para você encarar isso? Não, não. Porque eu tenho um foco, né? E sempre quando eu tenho um foco, eu vou em busca. A vitória. E eu encontro o mestre, que ele tem uma história grande. Já passou em Inglaterra, Estados Unidos. E me deu a chance de agora eu estou indo morar nos Estados Unidos e já tenho a luta marcada. Então, é um foco, é um sonho que eu já estou realizando. Desde pequeno, você já sonhava em ser lutador? Isso, desde pequeno. Só que aí eu comecei no judô. Mas aí, quando eu encontrei ele, ele me mostrou as técnicas da China, que é estranho, mas é interessante para caramba. É diferente, né? É muito diferente. É o estilo oriental, né? Chinês, japonês, que é uma luta diferente. Você se sente quase um Karate Kid? Não, mas eu luto mais para o meu interior. Eu me treino puxado, busco força, perseverança, entendeu? Uma coisa que eu sempre tenho dúvida. O MMA, ele é uma reunião de várias artes marciais. Como é que é isso? O MMA é o seguinte. Dê licença. O MMA é o seguinte. O MMA, ele é chamado Mix Marcial Arts. Mix Marcial Arts foi feito, criado pelos americanos, entendeu? Unindo quatro artes marciais, primariamente. Entre outras artes marciais, indiscutivelmente existe o MMA. Mas as quatro principais artes marciais que compõem esse corpo de Mix Marcial Arts está o Jiu-Jitsu, o Boxe, o Wrestling e o Muay Thai. Então, essas são as quatro principais artes. Por que essas artes se tornaram principais? Porque ao longo da história de busca do full contact, que quer dizer contato total, porque full é total, e contacto, contato. O full contact, o kickbox, que é boxe, boxe porque é punho, e kick porque é chute, kickbox. Então, dessas linhas que vieram antes, ou vale tudo, que é vale tudo entre aspas, né? Porque dentro de circunstâncias voltadas em cima de regras dentro de um ringue. Então, tudo muito organizado. Inclusive, dois indivíduos soltam a sua consciência para um juiz que ele tem a capacidade de impedir uma luta, dependendo da gravidade da ação, devido para preservar a integridade física do atleta. É importante, muitas das vezes as pessoas não entendem. Então, o americano, por muito esperto que é indiscutivelmente, inteligente, país de primeiro mundo, a maior potência mundial atualmente, então ele procurou o que ele poderia encaixar e também assumiu o nome dele, né? Então, entrou outros processos, UFC, fighting total, todas essas questões. Mas isso está dentro do comportamento que antigamente era o vale tudo e se passou a ser chamado de mix marcial arts, compondo outras modalidades marciais, como rapikido, aikido, karatê, judô, o próprio boxe, o jiu-jitsu, o kendo, no jiu-jitsu, kung fu, entre outras modalidades marciais, dentro do contexto MMA. Só que essas quatro fizeram história no mundo de luta livre. Não quer dizer que é melhor, porque não existe melhor arte marcial. Existe melhor atleta, ou melhor técnico a treinar um determinado atleta a levantar um potencial. A equipe se dedica mais. A dedicar mais, dependendo de sua dedicação. Partindo de um preceito filosófico que é chinês, é um provérbio que não existe designação a quem foi o autor, que diz assim, quando você quer, você faz. Quando você não quer fazer, você encontra uma desculpa. Verdade. Entendeu? Então é indiscutível. Essa é a coisa mais certa do mundo. Partindo de outro preceito de Lao Tzu, que diz assim, saber e não fazer ainda também é não saber. Entendeu? Então a nossa realização é, quando realmente queremos alguma coisa, vamos em busca, em foco, em realização. E o Heitor? Como é que o Heitor está? Está preparado? O Heitor está muito bem preparado, tranquilo, com força, potência, velocidade e reação. Eu tive aí, um chute desse aí, meu filho, não fica nem minha alma. Essa é a condição, ele está. Então convido o pessoal para acompanhar a competição, a data da competição próxima. O Octagono Fight, um dos melhores e mais organizados eventos, responsável dele é o Milton, o mestre Milton, do Vale Tudo. Acontece dia 25 de setembro, às 19h, no Ronaldão. Entendeu? Então as cadeiras, são ingressos que estão vendidos, as cadeiras estão sendo vendidas a R$ 50, e a arquibancada a R$ 20. Então você não pode perder, vai conferir, você que gosta de artes marciais, você que gosta de todo esse universo da luta, curte o MMA, vai lá curtir e torcer pelo Heitor. Também convido vocês para visualizar um pouquinho o nosso site, que é www.taishishman.com.br. www.taishimortal.com.br. Então está certo, gente. Obrigada pela participação, sucesso, bons treinos, bons resultados, e boa sorte nos Estados Unidos. Muito obrigado, Mônica, muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Gente, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como cuidar do corpo. Você que realiza movimentos repetitivos, não só no esporte, que requer essa repetição de movimentos, quanto também no seu dia a dia, no computador, enfim, daqui a pouquinho a gente conversa com uma fisioterapeuta para saber mais um pouquinho como você se prevenir, se cuidar, tá certo? Vou para o intervalo bem rapidinho e o Todo Mundo na TV volta já.